Eita! Quem vai querer a minha piriquita, minha piriquita, minha piriquita? Quem vai querer a minha piriquita, minha piriquita, minha piriquita? O Maga passou pelo meu carro, me deu muito forte, querendo namorar Acho que tá querendo roubar minha piriquita, há muito tempo eu tô doida pra dar O Maga passou pelo meu quintal, tô muito forte, querendo namorar Acho que tá querendo roubar minha piriquita, há muito tempo eu tô doida pra dar E já passou duas semanas e a saga sumiu, não ouviu o livro dela por aqui E agora o que que eu faço pra dar minha piriquita, há muito tempo não dá uma voadinha Já passou duas semanas e a saga sumiu, não ouviu o livro dela por aqui E agora o que eu faço pra dar minha piriquita, já passou o meu quintal, tô doida pra dar minha piriquita E agora o que eu faço pra dar minha piriquita? E agora o que eu faço pra dar minha piriquita? E agora o que eu faço pra dar minha piriquita? E agora o que eu faço pra dar minha piriquita? E agora o que eu faço pra dar minha piriquita? E agora o que eu faço pra dar minha piriquita? E agora o que eu faço pra dar minha piriquita? E agora o que eu faço pra dar minha piriquita? E agora o que eu faço pra dar minha piriquita? E agora o que eu faço pra dar minha piriquita? E agora o que eu faço pra dar minha piriquita? E agora o que eu faço pra dar minha piriquita? E agora o que eu faço pra dar minha piriquita? A minha periquita, a minha periquita, a minha periquita E vai querer a minha periquita, a minha periquita, a minha periquita É super na missão, viu? Mas, mas, como você fez? E de nome, totalmente, de digital E de sangue na merceção, o nome do crente Mas, quem vai querer a minha periquita, a minha periquita, a minha periquita Quem vai querer a minha periquita, a minha periquita Quem vai querer a minha periquita, a minha periquita, a minha periquita Quem vai querer a minha periquita, a minha periquita, a minha periquita O águia passou, deu meu rinhal E deu meu pós, querendo namorar Acho que tá querendo comer minha filiquita Já mais do tempo eu tô doida pra dar O lar já passou pelo meu quintal E deu o meu pós querendo namorar Acho que tá querendo roubar minha filiquita Já mais do tempo eu tô doida Já passou duas semanas e a saia eu subiu Já ouvi o rito dela por aqui Meu Deus, que é que eu faço pra dar minha filiquita Já mais do tempo não dá uma boadinha Já passou duas semanas e a saia eu subiu Meu Deus, que é que eu faço pra dar minha filiquita Já mais do tempo não dá uma boadinha Vou dar minha filiquita pra dar o coxinha Pra sobreturvar com o ar que eu não tô O Jorge da Burra Ele vai piar na periquita Vou dar minha filiquita para o doida Já o seu é bom a boadinha Vou dar uma boadinha Só quer ficar Mas quem vai querer? A minha filiquita Minha filiquita Minha filiquita Vou dar minha filiquita Minha filiquita Se você não quiser a periquita, que tem um sonho, que tem meu carneirão, é você que sabe.